Bem-vindos ao canal Top Mais Notícias. Aqui você fica por dentro dos assuntos mais quentes do momento. E hoje trazemos uma notícia que está deixando todo mundo de queixo caído. Prepare-se, pois o futuro de um dos programas mais queridos da televisão está em jogo. Patrícia Poeta e Manuel Soares, os apresentadores do encontro, estão enfrentando muitos desentendimentos nos bastidores. E essa tensão nos leva a uma revelação surpreendente. O programa pode chegar ao fim em 2024. Mas calma, não é apenas isso. Essa mudança trará uma grande oportunidade para outra figura icônica da TV, Ana Maria Braga. A apresentadora, amada por milhões de telespectadores, está prestes a ganhar ainda mais tempo no ar diariamente. De acordo com o colunista Alessandro Lobianco do A Tarde é Sua, a alta cúpula da emissora cogita oferecer a Ana Maria Braga uma nova atração. E não é qualquer atração. Seria um programa que ocuparia o espaço desde o fim do Bom Dia Brasil até o início dos telejornais locais, no horário do almoço. Mas as surpresas não param por aí. A apresentadora também recebeu uma proposta incrível de aumento salarial. Sim, você ouviu o direito. Ana Maria Braga poderá receber a impressionante quantia de 2 milhões de reais por mês. E por que Ana Maria é a escolha perfeita pela emissora? Bem, além de seu carisma inegável, ela é um verdadeiro sucesso entre os anunciantes. Já possui patrocinadores garantidos para os próximos dois anos, o que faz com que a Globo a veja como a grande luz no fim do túnel para as manhãs. Sônia Abrão elogiou a capacidade comercial e a credibilidade de Ana Maria Braga. Ela afirma que a apresentadora possui um histórico sólido como vendedora de produtos e sabe como conquistar o público. É a combinação perfeita de talento e carisma. Sônia Abrão também expressou sua confiança de que o público está apoiando plenamente esse plano da Globo. E nós concordamos com ela. Porém, não podemos esquecer do passado, onde tentaram transformar o programa de Ana Maria Braga em um mero quadro do encontro. Lembram disso? Foi uma tentativa frustrada, mas agora é a vez de Ana brilhar ainda mais. Pois é, gente. Pelo jeito haverá mesmo mudanças. O fim do encontro pode significar o início de uma jornada épica com Ana Maria Braga tomando a frente das manhãs e encantando a todos com seu talento. Comente abaixo o que você acha dessa possível mudança e compartilhe suas opiniões conosco. Queremos saber se você está animado com a ideia de ver Ana Maria Braga brilhando ainda mais nas manhãs, e se você gostou dessa notícia e quer ficar por dentro de todas as novidades do mundo do entretenimento. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum detalhe e fica sempre informado sobre as últimas atualizações. Até a próxima!